As aves são consideradas uma das mais diversas e interessantes grupos de animais do mundo. Com destaque para os tucanos, que são aves extremamente lindas e com uma ameaça constante, a extinção completamente de suas espécies. Tucanos são aves coloridas e vistosas, encontradas principalmente na América do Sul. Eles são conhecidos por suas penas coloridas em tons de vermelhos, azuis, verdes e amarelos, bem como columbico largo e curvo. Vivem em grupos sociais e se alimentam principalmente de frutas. Mas também podem comer insetos, sementes e pequenos vertebrados. Eles constroem seus ninhos em buracos de árvores e costumam ser vistos voando em bandos coloridos. A população de tucanos está ameaçada devido à destruição de seu habitat natural, causada principalmente pelo desmatamento e pela expansão urbana. Além disso, tucanos também são caçados por suas penas, que são utilizadas em artesanatos e ornamentos. Para preservar a população de tucanos, é importante proteger seu habitat natural e proibir a caça e o comércio de suas penas. Além disso, programas de conservação e reabilitação podem ajudar a aumentar a população dessa espécie encantadora. Mas os jacarés não respeitam nada sobre preservação. Esse tucano resolveu se aventurar e beber água no rio Lamacento. E terminou virando o banquete do jacaré. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e te espero no próximo vídeo.